Veleiro Pacaluna, Seu Tomé, Seu Hermes, o Jaques e nós no veleiro do Moara. Veleiro Pacaluna, Comandante Jaques, o Barra. Fala Comandante, estamos filmando aqui, vou tirar o vento de vocês. Não tem problema? Olha a sombra! Um pouco de sombra para os amigos. Tem uma gelada aí? Não, vamos, 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 aí corrige que nós vamos... Desculpa rapazão, desculpa se eu fiz algum comentário aí. Eles vão ter que abrir um pouquinho aí comandante. Estamos lado a lado, é o momento de abastecer. Nós vamos pegar uma cerveja. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.